Rony Silva, o bam-bam-bam do Brasil Rony Silva, o covarde da saudade Rony Silva, o bam-bam-bam do Brasil Você não avisou pro meu coração Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o avenaví cairia perfeito pra mim Na velha roupa de cama Mantenho de teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Mantenho de supermercado com o covardejante Que o senhor não acabou Mantenho de supermercado com o covardejante Que o senhor não limpa, amor Mantenho de supermercado com o covardejante Mantenho de supermercado com o covardejante Rony Silva, o covarde da saudade Mantenho de supermercado com o covardejante Mantenho de supermercado com o covardejante Mantenho de supermercado com o covardejante Você só colheu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Os papos com os vidros estão na brada peste Apesar de colher a batata na terra Hoje sou mulher e dou até pra guerra Simbo! Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, 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 amor Ai, amor Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu que você placou Por isso é que eu nos falo que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste A dos mundos e de sua cabra da peste Apesar de colher as batatas do dia Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, 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 amor Brasilian Netflix TV Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Rony Silva O Bam 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 Do Brasil Domingo Down in the depths of my soul Feeling the loss of control And would it be red So colourful If you feel it then let's go To a place where you belong Give your strength to carry on Open your hearts to your mind at ease Live your lives And do me free We're going to rise Raise, rise, rise, keep on riding, rise, 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 get on riding, Ressi-lice, ressi-lice Sometimes you feel like you're down and out Feeling the pressure, and you're in doubt And you're feeling low, nowhere to go Don't you worry, I know you're gonna rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise Rising, 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 rising Oh, yeah Rony Silva, a receita do sucesso Alô Tô ligando pra saber como você está Tava todo e por isso resolvi ligar Com contato e sonhei com você Alô É tão bom ver de novo a sua voz Pesada a distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu brinhei O som de pentei pra ouvir E pra contar que chorei A solidão tava soendo em mim Oh, ah Eu sou mentira pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade E de você Alô Tô ligando pra saber como você está Tava todo e por isso resolvi ligar Com contato e sonhei com você Alô É tão bom ver de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei É tão bom ver de novo a sua voz É tão bom ver de novo a sua voz Olhe Silva A mídia do momento Música 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 Mas pra te ter em meu braço, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto de todos, um filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza quem te deu essa beleza Tão branca mesmo, é serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou baqueira, apaixonado, quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai, amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão, vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre E você é minha paixão, vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Vamos ser felizes pra sempre Vem amor me dê a mão Lone Silva, sempre com as novidades do momento Minha pressa Não me diz que eu tô Eu tô cego, eu tô molhado E você é minha paixão, vem amor me dê a mão E você é minha paixão, vem amor me dê a mão E você é minha paixão, vem amor me dê a mão E você é minha paixão, vem amor me dê a mão E você é minha paixão, vem amor me dê a mão Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Rony Silva A receita do sucesso Amor com jeito de virada 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 Make my day, 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 make my day. Tony Silva, sofrência sempre inovando. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you might not if you do that. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day, 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 make my day. Yo, bump up the jam, bump it up. Go while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look at him, the crowd is jumping. Bump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you'll find out if you do that. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day, make my day, make my, make my, make my day, 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 make my day. Make my day, make my, make my day, make my day. Yo, bump up the jam, bump it up. Go while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look at him, the crowd is jumping. Bump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you'll find out if you do that. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day, make my day, make my day, make my day, make my day. Make my day, make my day, make my day, make my day, make my day. Yo. Down in the depths of my soul. Feelin' the loss of control in the spirit. A CIDADE NO BRASIL 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 Rony Silva, o covarde da saudade Me and you, today you left me far behind How could I live without you to me now Forever waiting for your love Me and you La 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 Rony Silva, sofrência, sempre inovando You got the sun, let it shine on me Can't get away, don't forget my tears This is the way, I feel good Give me a reason, I'll come back to you Fire still burning inside of me Feel so alone with my shattered dream I feel so hard, stronger and free Why don't you want to become what could be Me and you La 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 Lost in the brain, you're alive for me Open my heart, wash away my fears If I'm scared, you'll take me to I'll find a place where I can run to you If you could only believe in me There's nothing else that you can just see Feel for the way, I'll look for two We could be here, but our dreams will come true Me and you La 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 One day you came and made me blue Nobody close to me, just you You have the power in your eyes Me and you Today you left me far behind How could I live with you to be now Forever waiting for your love Me and you Baby, baby It has to be love Me and you Baby, baby Me and you Me and you A CIDADE NO BRASIL Eu sou Rony Silva 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 Obrigado.